Olá pessoal voltamos e nessa aula finalmente a gente vai começar a nossa modelagem orgânica tá certo então vamos lá sem falar muito visão front a gente vem aqui create box e criamos um box aqui ok vamos ver nas quatro visões o que fica mais interessante né vou colocar aqui na visão shade ok vou deixar mais ou menos altura do corpo dela ok então vamos aumentar aqui alguns segmentos vamos deixar com quatro segmentos e aqui visão top ok para se ter uma ideia aqui tá vamos lá então seleciona o nosso objeto botão direito vou ajeitar mais aqui assim ok selecionamos o nosso objeto opa deixa eu congelar aqui os nossos planos porque é então botão direito freeze selection pronto não vai atrapalhar mais certo certo vamos lá botão direito object properties by object situ ok ok pronto quer deixar melhor ainda vamos deixar aqui na visão realistic que fica aquela sombrinha né mas tem gente que não gosta eu acho legal mas tudo bem bom temos aqui o box vamos fazer o seguinte botão direito convert to editable poly pronto agora temos um polígono totalmente editável vamos editar pelos vértices tá então seleciona aqui vamos ajeitando sempre tomando cuidado sempre observar muito bem tá bom só uma coisa tá vendo que ela não tá no centro exato né eu preciso que ela esteja no centro exato então vamos lá botão direito em free zone seleciona seleciona o nosso modelo e vamos tentar deixar ela exatamente centralizada aqui tá bom isso é importante tá bom tá tá bem centralizada é isso mesmo ok mais um ajuste aqui fica duas vezes aqui 3 e o xxo a gente deixa um e e a gente deixa um as duas imagens de novo, porque se não atrapalha a gente, freeze selection, ok, está congelado, então vamos lá, seleciono aqui vértices, e vamos ajustando, aqui é o seguinte, é um jogo de muita atenção e sabendo o resultado final que você quer, nós vamos fazer primeiro uma estrutura básica do personagem, tá bom, clico aqui em edges, seleciono as edges, eu posso vir aqui em loop, ou, venho aqui em, modeling, loops, flow connect, vamos lá, clico aqui, shift, clico no próximo, ele selecionou todas as edges, então eu venho aqui, no modeling, loops, flow connect, percebe que ele criou uma nova linha aqui, isso é importante, tá bom, seleciono os vértices de novo, visão front, e vamos ajustando a forma, criando os volumes, e é uma coisa que a gente sempre vai usar, é esse flow connect, tá, sempre, muito mesmo, mesmo, mesma coisa aqui, seleciono, coloco aqui na visão perspectiva, seleciono a edge, shift, ela seleciona todas as edges, nessa posição, venho aqui, loops, flow connect, pronto, 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 e vou ajustando, certo, deixa eu colocar nas quatro visões, para você, para você ver melhor, tá legal, vem aqui, seleciono a edge, shift, ela vai selecionar todas, certo, e eu vou lá em loops, flow connect, e aí eu venho em vértices, e vou ajustando, tá certo, certo, tá bem quadradinho, mas não se preocupa com isso, que a gente vai resolver, tá bom, seleciono, edge de novo, essa edge, shift, aí seleciono todas as edges, né, vou lá em flow connect, loops, flow connect, pronto, pronto, certo, agora aqui na visão lateral, vértices, e vamos ajustando, o nosso desenho, tá legal, outra coisa, perspectiva, se preocupe em, como eu já disse, observar bem as formas, o corpo, como ele se comporta, tá, isso é extremamente importante, então venho aqui na visão top, top, perspectiva, eu selecionei, todos esses, esses vértices, eu desseleciono esse vértice aqui, clique em alt, e desseleciono ele, tá bom, e aqui eu vou dar uma puxadinha a mais, mais, tá, porque o corpo ele faz esse desenho, tá bom, não se preocupa que vai dar tudo certo, tá, a gente vai fazendo, aqui a gente vai depois puxar o braço, perna, é, sim, se você tá achando que tá difícil, olha, não é difícil, olha, não é difícil, mas precisa ter muita, muita, muita atenção no que você tá fazendo, se não, se não, a gente acaba, fazendo bobagem, tá, então, vou dar uma puxadinha aqui, deixar no centro, tá, aqui também, a gente puxa um pouquinho mais pra dentro, vamos selecionar esses vértices, esses aqui, alt, desseleciono, e puxa um pouquinho mais pra cá, porque eu dei uma torcida nele, tá certo? então, vamos lá, vou dar uma puxadinha aqui, uma das coisas que a gente não pode ter, quando tá fazendo uma modelagem, é pressa, não adianta querer ter pressa, porque tudo que você quiser fazer bem feito, não é rápido, a gente não vai levar uma vida pra fazer isso, né, mas, realmente, não é rápido, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção no que você tá fazendo, tá, pra fazer certinho, porque, porque, tudo o que você fizer depois disso, lá na frente, o que você fizer, isso, tudo vai influenciar na animação, nos movimentos do personagem, tá bom? Ok, eu creio que aqui tá, belezinha, vamos lá, vamos lá, visão front, selecionar, add, vamos selecionar esse aqui, shift, selecionar todas, vamos lá no loops, flow connect, ok, nos vértices, e vamos desenhar direitinho a nossa amiguinha, pra não dar erro, pra não dar problema depois, pra não dar erro, não dar problema depois, tá bom? aqui, como vai sair o braço daqui, vamos dar uma puxadinha aqui, aqui também, dá mais uma puxadinha, a gente seleciona as adds também aqui, shift, selecionou todas, vamos lá em loops, flow connect, ok? então, dá uma puxadinha pra cá, uma puxadinha pra cá, vamos acertar aqui, deixar, né, vem na linha, a gente acerta aqui também, ok? bom, aqui nós temos o tronco dela, né? vamos ver na visão lateral, vamos acertar aqui também, tá certo? opa, eu tenho que selecionar essa imagem aqui e congelar ela também, pronto, agora sim, vou tirar uma puxadinha pra cá, e vamos lá, ela tem um corpo bem, bem esguio mesmo, né? uma puxadinha aqui, mais uma puxadinha aqui, como eu disse antes, muita atenção, tá? muita atenção mesmo, muito cuidado, sem pressa, sem desespero, você vai modelando, vai chegando na forma que a gente tem uma estrutura básica, tá? vou selecionar essas edges também, selecionei, selecionei, vou lá em, loops, e, pronto, vértices de novo, é, e vamos, vamos fazendo os ajustes aqui que precisa, tá certo? e, muito cuidado, vamos ajeitando, isso é importante, tá? sempre se preocupando, e não fechar muito os polígonos, tá bom? porque isso também pode prejudicar o resultado final, tá legal? ajusta aqui, aqui tá legal, a gente puxa esse pra cá, da mesma puxadinha aqui, e, vamos sempre fazendo todos os ajustes, que forem necessários, tá? olha aí, então, aqui tá certinho, aqui, aqui, a gente começou, dá uma puxadinha pra fora, dá uma puxadinha pra fora, zantope, tá? pronto, aqui, nós temos o tronco, uma parte, né? do tronco, dela, na próxima aula, a gente vai, puxar, os braços, tá legal? então, até a próxima, curte nosso canal, se inscreve, tem muita coisa ainda pela frente, tá ok? deixa seu comentário também, se você tá gostando, se você tá entendendo, o que que você tá achando, o que que a gente pode melhorar, tá legal? então, um abraço, e até a próxima! Tchau!